Era motivo de festa, né? Só alegria, a gente pintava as ruas lá, na quebrada lá. Aí tinha um concurso pra ver qual que seria a rua mais bonita, a gente à noite de madrugada e ia lá nas outras ruas zoar e o bicho pegava. Então, nós tínhamos que ganhar. Então é um motivo de alegria e, além disso, também o nosso sonho de jogador, né? Eu sonhava em ser jogador e também participar da Copa do Mundo. Espero que eu possa estar em 2022. Brasil e Alemanha, em 2002. Dois gols do Ronaldo. Top 3. Em primeiro lugar, o Cafu, né? Por ser ídolo não só mundial, não só do Brasil, mas eu também tenho um carinho muito grande por ele, pela história de vida, as dificuldades que ele já passou, né? Se não me engano, foi reprovado diversas vezes em São Paulo antes de concretizar profissional. E também por tudo aquilo que ele fez, por todas as equipes que ele passou e pela nossa seleção. E também por levantar a Taça em 2002. Eu acho que o Cafu é o número um. Número dois, o Filipe Lam, né? Que eu também sou fanzaço. Passei por lá e vi que ele era diferenciado. Não só dentro, como falo de campo também. Um exemplo de atleta. E seria eu, né? O terceiro, mas eu ainda não tô nesse patamar não. Vou manter os pés no chão. Vou colocar o Daniel Alves, que também tem uma história brilhante e, se Deus quiser, vai trazer esse título aí pra gente em 2018. Eu acho que vai ser Brasil e Alemanha. Resultado 2x1 do Brasil. Neymar e Miranda de cabeça.